Foi nesta casa em Atibaia, no interior de São Paulo, onde Fabrício Queiroz foi finalmente encontrado e preso. Essas imagens feitas pela Polícia Civil mostram o momento em que ele é detido e o imóvel é revistado, logo nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira. Queiroz foi levado de Atibaia direto para o IML Central em São Paulo. Depois, em comboio, seguiu para a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, área central da cidade. Nenhum incidente, nada, nenhuma resistência. Foi uma diligência que não teve nenhuma intercorrência. Ele está aqui no prédio, ele vai ser cumprido agora o mandado de prisão. Ele já passou por exame de corpo de delito, ele está bem. E daqui ele vai para o Rio de Janeiro, o delegado-geral, o doutor Rui, já está providenciando o transporte dele para o Rio de Janeiro. Ele se entregou, só reclamou da saúde, que ele não está bem de saúde, só isso. Foi a justiça do Rio de Janeiro que expediu os mandados de busca e apreensão e também de prisão contra Queiroz. A operação da Polícia Civil, em conjunto com o Ministério Público de São Paulo, faz parte das investigações que apuram um esquema chamado rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, no suposto esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, os funcionários eram coagidos e obrigados a devolver parte dos salários. Flávio Bolsonaro foi deputado estadual de fevereiro de 2003 a janeiro de 2019. O caso da rachadinha veio à tona em 2018. Queiroz era assessor direto de Flávio Bolsonaro na época. Flávio é filho do presidente Jair Bolsonaro e hoje ocupa o cargo de senador. De acordo com as investigações, um relatório do antigo COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, indicou movimentação anormal nas contas bancárias de Fabrício Queiroz. Um milhão e duzentos mil reais em um ano em depósitos e saques em dinheiro vivo. As operações eram realizadas sempre próximas às datas de pagamento dos salários dos servidores. Fabrício Queiroz estava desaparecido há mais de um ano. Ele chegou a ser chamado para prestar esclarecimentos no Ministério Público do Rio de Janeiro em 2018 e 2019, mas não apareceu. A casa onde Queiroz foi preso em Atibaia também funciona como escritório de advocacia, onde um dos sócios é Frederico Assef, advogado da família Bolsonaro. Em cima da lareira na sala havia um adesivo do AI-5, a ato institucional de 1968, o mais rigoroso durante a ditadura militar brasileira. Segundo o caseiro do imóvel, que chama Fabrício Queiroz de rapaz, ele não está bem de saúde e estava lá para fazer um tratamento. Mas o rapaz aqui estava em tratamento de saúde, né? Ele estava ficando aqui para se tratar de saúde, estava com câncer, essas coisas, entendeu? Tem poucos dias, está aí, tem uns quatro dias que ele veio no negócio de saúde, entendeu? O que o pessoal passou para vocês? O dono, o advogado dono, passou que ele viria ficar um tempo aqui? Como que foi isso? Não, não, não passou nada para mim, não passou nada, não passou nada, não sei de nada, essas coisas, mas eu sei que ele estava aí ficando, porque hoje tinha médico hoje. Hoje em dia tinha médico hoje. Aqui não é um homem aqui em Atibaia. Tinha médico hoje aqui, entendeu? A esposa de Queiroz, Márcia Aguiar, que já foi assessora do senador Flávio Bolsonaro, também teve a prisão decretada, mas ela não foi encontrada e agora é considerada uma foragida da justiça. Queiroz saiu em comboio do DHPP em São Paulo, seguiu direto para o Campo de Marte, na Zona Norte, e na sequência foi levado para o Rio de Janeiro, onde deve prestar depoimentos e ficar à disposição da justiça.